Aê, quer copiar? Pode copiar, mas copia direito Gravou, bonitinho? Aquecimento do astronauta, presta atenção, fica ligado Presta atenção, presta atenção A mulher fica buceta quando vê o bonde passando Passando, passando, passando Bonde do astronauta, deixa o bonde passar Passando, passando, passando Qual gosta de fuder, fô Bonde do astronauta, é só armamento novo Bonde do astronauta, vem pro baile do dinheiro A mulher fica buceta quando vê o bonde passando Passando, 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 passando Você sabe como é Ela não pode ver fuzil, ela não pode ver pistola O bonde do mano passa, não tem uma que não olha Mas se liga aí mulher, no que eu vou falar pra tu O bonde do astronauta, tem, 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 tem Mas se liga aí mulher, no que eu vou falar pra tu Desce, cachota na terra, sobe A bunda na lua Desce, cachota na terra, sobe A bunda na lua Ô novinha, você vem descendo Aquecendo, aquecendo Ô novinha, você vem descendo Aquecendo, aquecendo Ô novinha, você vem descendo Aquecendo e continua Desce, cachota na terra, sobe A bunda na lua Desce, cachota na terra, sobe A bunda na lua Ae, quer copiar? Pode copiar, mas copia direito Gravou bonitinho? Preste atenção, preste atenção A mulher busca a buceta quando vê o bonde passando Passando, 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 passando Bonde용 é o astronauta A gente deixa o bonde passar Passando, passando, passando � uma bosta de fuder com Bonde용 é o astronauta É só armamento novo Bonde용 é o astronauta A mulher busca a buceta quando vê o bonde passando Passando, 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 você sabe como é Ela não pode ver fuzil, ela não pode ver pistola O bote do mano passa, não tem uma que não olha Mas se liga aí mulher, no que eu vou falar pra tu O bote do astronauta Mas se liga aí mulher, no que eu vou falar pra tu Desce, cachota na terra, sobe, cabunda na lua Desce, cachota na terra, sobe, cabunda na lua Ô novinha, você vem descendo, aquecendo, aquecendo Ô novinha, você vem descendo, aquecendo, aquecendo Ô novinha, você vem descendo, aquecendo e continua Desce, cachota na terra, sobe, cabunda na lua Desce, cachota na terra, sobe, cabunda na lua Transcrição e Legendas Pedro Negri